Fala pessoal, Pizani da Akinália, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Docker. A gente vai explicar como arquitetar suas soluções usando essa tecnologia. Então a gente vai desde uma explicação um pouquinho mais básica, pra quem não conhece nada, pra quem não entende do assunto, entender a plataforma, a estrutura da plataforma, como que ela funciona, e a gente vai entrar na sequência em uma visão arquitetural de como segmentar as aplicações usando essa tecnologia. Bacana? Então bora lá! Legal pessoal, no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês algumas estratégias bem bacanas, que com certeza vai mudar a sua forma de arquitetar soluções usando essa plataforma, que é hiper famosa, hiper usada por todo mundo hoje em dia. Que é o Docker, que serve pra gente fazer containers, tá bom? Então antes da gente começar, a gente vai partir aqui pra uma explicação do que é Docker, o que é, como que funciona essa tecnologia. Então bora lá! O Docker, ele é uma forma de virtualização, tá bom? É uma forma diferente de virtualização. O que é virtualização? A ideia é que você tenha aqui uma máquina, né? Você tenha aqui um computador físico, certo? E dentro desse computador físico, você consegue virtualizar outros servidores, você consegue instalar aqui dentro dele computadores, né? Como se fosse esse servidor aqui, você cria servidores menores, certo? Você vai criando outros servidores aqui, usando recursos físicos desse cara. Então você aloca aqui CPU, por exemplo, né? Você aloca um pouco, um pedaço desse CPU pra esse cara. Um pedaço pra esse, um pedaço pra esse. Você faz a mesma coisa com a memória, né? Com a memória RAM ali. Então você consegue dividir um pouquinho pra cada um. O que vai acontecer? Vai chegar a hora que você não vai ter mais memória aqui dentro, porque você reserva a memória pra cada um das suas máquinas virtuais. Isso é feito de uma maneira quase hardware mesmo, tá? A máquina, ela aloca, a máquina virtual, ela aloca mesmo aqueles recursos pra ela funcionar. Então você define o quanto você quer em cada máquina virtual. E aí aqui você vai instalar um Windows aqui dentro, aqui dentro você pode instalar um Linux, enfim, né? Você pode instalar N sistema operacional aqui dentro e pode trabalhar com eles de forma individualizada. Isso aqui foi a maneira mais comum aí de trabalhar na última década, né? Onde a gente pegava aí máquinas virtuais pra substituir as máquinas físicas. Então era muito mais fácil você fazer ali snapshot pra fazer backup e restauração da máquina inteira, em vez de ficar fazendo ali backup de pastinha quando é fazer publicação e produção. Isso aqui foi rei por muito tempo, tá? Esse modelo aqui. E aí a gente tem agora um modelo que é com containers, tá? E como é que funciona esse modelo com containers? Basicamente a gente vai ter aqui também um servidor, tá bom? Esse servidor a gente vai ter nele, o bonito aqui, vamos lá. Esse servidor a gente vai ter nele aqui um sistema operacional também, tá? A gente vai ter um SO aqui dentro. E aí a gente adianta que quando a gente tá falando ali de Docker, tá? 90%, eu diria o mínimo, tá? 90%, a gente tá falando aí de Linux, tá? Por quê? Porque é onde é mais comum. O Docker nasceu no Linux e é onde ele é mais útil, tá? Por quê? Porque o Linux ele é um sistema operacional que ele é modular. Então você tem ali o Linux Core, né? Que é o sistema principal dele, a inteligência principal dele, ali o núcleo, né? De todo tipo de atividade, gerenciamento de memória, CPU, etc, tá? E aí você vai tendo outras camadas que ao colocar essas camadas você constitui o que é chamado de distro, tá? Que aí assim é algo que é distribuído, né? É um sistema operacional fechado. Exemplo, Ubuntu, Linux Mint, Elementar EOS e por aí vai, tá? Manjaro, são distros, tá? Eles usam o mesmo kernel ali do Linux e por cima você vai colocando outras coisas, né? Pra formar essas distros. Uma das coisas mais típicas aí que, pra você entender, tá? Que se coloca em cima de uma distro é aquele gerenciador de janelas. Então tem vários tipos de gerenciador de janela no Linux que deixam ali com uma experiência super bonita e tudo mais. Mas é um módulo a mais que você pode não colocar, tá? E quando a gente tá falando de container, a gente não coloca. Por quê? Pra ficar leve a imagem. Porque esses caras aí, eles são bem pesados, né? Pra dar uma usabilidade melhor pro sistema operacional. Você não vai colocar isso no container, né? Não faz sentido e nem é suportado direito por eles, tá? Mesmo que você queira fazer, você vai ter um pouco de dificuldade, tudo bem? Bem, entendido isso, a gente tem aqui a ideia do Docker Machine, tá? Que roda aqui em cima do sistema operacional. Como eu falei, tá? Mais de 90% das vezes que se está falando ali de Docker, se está falando de Linux. Tem pra Windows também, mas em geral você está falando de Linux. Então a Docker Machine, ela vai usar o kernel do teu sistema operacional aqui, tá? Se você não tem, não tá rodando o teu Docker em um Linux, você vai ter que instalar, né? Vai ser instalado por baixo dos panos ali, uma maquininha virtual ali com um Linux Core ali, tá bom? Com a imagem Core ali do Docker pra poder ser gerenciado as demais imagens ali dentro dele. Então você tem aqui imagens, tá? Das mais diversas aí, você pode ter imagem com Ubuntu, imagem com Linux Mint, como a gente falou, com Manjaro, tá? É muito comum com Fedora ou com Red Hat. Você vai ter um monte de imagem aqui que vai funcionar em cima do sistema operacional aqui do Docker Machine, tá bom? Ele vai usar o kernel desse cara, então ele não vai ter todo o sistema operacional. Ele vai ter só o que não tem aqui no Docker Machine. É isso que vem nas imagens ali, tudo bem? E ele vai usar esse Core aqui na hora que você gerar o container. Aí você me pergunta, qual que é a diferença entre imagem e container? A imagem é como se fosse ali, fazendo uma analogia bem simplista, é como se fosse o DVD, né? Ou o CD ou o pendrive de instalação do seu sistema operacional, tá? Então é ali que tá a distro. Tudo tá ali dentro, tá? Tudo que vem instalado já, tudo que poderia vir configurado no teu container, né? Já vem ali pré-instalado nessa imagem, tá bom? Então a imagem ela contém ali, às vezes um banco de dados, né? Um Postgres, um SQL Server que tem pra Linux agora também. Enfim, um Oracle, um MariaDB, um barramento de serviço. Entre outras coisas, tá? N outras coisas. Você pode ter qualquer coisa instalada no container Linux, tudo bem? Bom, então basicamente, uma imagem é uma composição ali de um sistema operacional, uma distro, né? Em cima, que roda em cima da Docker Machine, com alguma coisa instalada. Se não tiver nada instalado, tudo bem. Tem gente que quer ali, por exemplo, instalar um container, né? Subir um micro componente em cima de uma imagem que não tem nada. Uma imagem vazia, né? E aí ele pega realmente ali uma imagem com Ubuntu, puramente, sem nada, por exemplo. Ou com Debian, ou com qualquer outra distro, pra fazer instalação ali dentro. Tá bom? Isso é extremamente comum. Mas muitas vezes você quer alguma coisa já configurada ali dentro. Você quer um Redisys configurado, você quer um MongoDB configurado, ou qualquer outro programa. Então isso acaba sendo um grande atrativo, tá? E tem um portal chamado Docker Hub, eu vou deixar nas descrições desse vídeo. É por lá que a maioria das pessoas pegam suas imagens, tá? Dá pra você versionar a imagem em outros lugares. Mas o Docker Hub é o lugar mais comum, tá? É a nascente do Docker, tá lá. Tudo bem? Legal. E aí o que é um container? Um container é quase como se isso aqui, né? É quase como se a imagem aqui fosse ali uma classe, tá? A classe propriamente dita. E o container fosse aqui a instanciação desse cara aqui, tá bom? É quase como se ele fosse a instância desse cara. O container é a máquina instalada, tá bom? Então você tem a imagem, que é ali o DVD, o CD, o disquete, o pen drive, né? E você tem o container, que é o cara rodando, o cara instalado, configurado. E aí o container, o que vai acontecer com o container? Você vai ter, às vezes, vários containers aqui, tá? Da mesma imagem, né? Vamos prender o cara aqui, a imagem, né? Você vai ter vários containers que são oriundos ali da mesma imagem. Deixa um pouquinho mais bonito esse cara aqui, né? E esses containers aqui, o que eles vão usar? Eles vão compartilhar tanto o núcleo do sistema operacional, tá? Que isso aqui, como eu falei, se for um Linux, ele já vai usar direto do Linux que está instalado na máquina. Você nem precisa de uma Docker Machine completa, tá? Você vai precisar de uma Docker Machine completa se você estiver rodando um Docker com imagens Linux, né? Dentro do Windows, dentro do MacOS, tá? Aí vai precisar de uma Docker Machine mesmo. Uma virtualizada, uma maquininha Linux ali, para poder rodar todo esse ambiente aqui, tá bom? Caso contrário, você vai poder usar realmente o sistema operacional, o Linux que está instalado aqui no seu servidor, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai usar, de forma compartilhada, todos os recursos que você tem aqui, né? Como a gente falou de memória RAM, por exemplo, e de CPU. Vai ser tudo compartilhado aqui com o sistema operacional aqui do Docker Machine, tá? Então, é tudo compartilhado entre esses caras. Dá para você colocar aqui, tá? Setar de forma um pouquinho mais rígida, quanto você quer de memória, CPU, em cada container. É possível fazer isso, tá? Mas, em essência, é compartilhado, tá bom? Por padrão, é tudo compartilhado. Ele vai compartilhar e os containers aqui vão usando isso, né? De forma compartilhada com o seu sistema operacional. Então, essa é a grande vantagem de você containerizar, né? Ou trabalhar com Docker, ao invés de trabalhar com máquinas virtuais propriamente ditas. Porque a máquina virtual, ela vai locar recurso para rodar o sistema operacional e vai subir muito mais memória, vai subir muito mais recurso, né? Porque você vai ter ali um sistema operacional inteiro rodando dentro de cada VM. No caso do Docker, não. É tudo mais pequenininho, é mais minimalista, tá? Isso aqui acaba sendo mais aderente para o modelo, por exemplo, de microservices, tudo bem? Legal, agora que você já teve um overview de como funciona tudo isso, eu vou mostrar para vocês três estratégias, tá? De uso de containers para montar aplicações corporativas, tá? E as três são extremamente válidas, tá? São usadas no mercado e você pode adotar qualquer uma delas. É só legal você entender a diferença e quando usar cada uma. Então, bora lá. A gente tem aqui a primeira forma de usar containers, que é você colocar tudo, tá? Tudo que você precisa para uma aplicação rodar, por exemplo, um microserviço em um único container. Vamos imaginar que esse quadradinho aqui é um container. Então, você coloca ali dentro, às vezes, um Kong aqui, né? Como um barramento de serviço leve para hostear e para chamar o teu microserviço. Às vezes, você coloca aqui o seu microserviço diretamente, tá? Ligado aqui a um Kong. Algumas vezes, você vai colocar aqui um banquinho de dados de cache, um Redis, por exemplo. Tá? Às vezes, você vai até colocar um banco, ou relacional ou não relacional, o Mongo, um mini SQL Server aqui, um SQL Express, ou qualquer outro banco, tá bom? E pode ter ele em outras dependências que você vai botando tudo aqui dentro. Ah, você vai usar Node para rodar esse cara, legal? Então, você tem um Node. Então, você tem um Java, beleza. Você vai botar o Java, você tem um .NET, você vai botar o .NET. Você vai botando todas as dependências que você precisa, né? Para esse seu serviço aqui funcionar. Muitas vezes, você tem até outros softwares envolvidos, e você vai colocando tudo aqui dentro. Essa daí é uma forma, tá? Você isola por aplicação, né? Por micro componente que você vai ter aqui. No caso, a gente está falando de microserviço, né? Mas poderia ser um micro batch também, poderia ser qualquer micro componente aqui, tá? Você bota aqui dentro tudo o que precisa para ele, tá? Então, ele fica totalmente independente. Ele não depende de mais ninguém. Ele sobe sozinho e roda sozinho. Tudo que ele precisa para funcionar está ali dentro, tá bom? Esse cara aqui é ideal para quando você, literalmente, tem um nível de isolamento muito grande entre as coisas, tá? E você tem aqui, por exemplo, um microserviço que não precisa de mais ninguém, né? Você tem um microserviço aqui que, sei lá, não vai ter dependência de outros microserviços. Ele resolve tudo, esse banco de dados é só dele. Então, isso aqui acaba sendo legal para você escalar. Você consegue escalar de uma maneira muito mais eficiente, né? Você consegue colocar mais memória, mais CPU, de forma individualizada ali por microserviço. Você consegue ser muito assertivo nesse tipo de estratégia, tá bom? O contra disso é que, para cada microserviço, você vai ter toda uma instalação ali, tudo bem que você gera uma imagem, né? Com as coisas ali, mas você vai ter que customizar cada microserviço com as dependências dele ali dentro, né? Instalar um a um ali dentro, gerar as imagens, vai dar um trabalho, vai ter governança. Então, você tem um trabalho maior aí em relação à granularidade. Mas você tem um ganho na escala, tá? Que você consegue aumentar a escala por componente, evitando desperdício, por exemplo, de aumentar a CPU para uma aplicação inteira. Você aumenta para um pedacinho só. Legal, então, essa aqui é uma estratégia. A outra estratégia é você colocar dentro de um container como esse aqui, tá? Um conjunto de microserviços, por exemplo, tá? Então, você poderia ter aqui de microcomponentes, de módulos, ou um sistema inteiro. Você poderia ter uma aplicação inteira aqui dentro, que é o caso de você, sei lá, ter um banco de dados rodando no carinha desse daqui. É uma forma, você está isolando tudo, né? Que uma aplicação precisa para rodar ali dentro, como a gente falou no exemplo anterior. Mas é um componente arquitetural isolado. Como a gente está falando de estratégia para desenho de aplicações corporativas, tá? Olhando para o mundo corporativo, essa aqui seria a segunda forma. Você poderia ter aqui alguns microserviços, tá bom? Aqui dentro. Então, você teria, vamos supor aqui, três microserviços, tá? Vamos supor que aqui a gente tenha um de consulta, um de delete ali, né, exclusivo. E o outro para atualização e inclusão, por exemplo, tá bom? E aí, aqui dentro, você tem aí, ainda, um componente como um database, por exemplo, entre outras coisas que talvez você precise para fazer esse conjunto de microserviços aqui, de microcomponentes funcionários. Talvez você tenha um banquinho de dados aqui que não seja o transacional, tá? Seja um banco temporário. E aí você pode ter aqui o microbat, por exemplo, que vai pegar as informações daqui e vai jogar para o transacional depois, tá bom? Ou por uma fila, enfim, tá? Não importa. Talvez esse cara aqui, ele vai ser o orquestrador. Vai pegar desse cara e vai jogar lá para o banco oficial, por exemplo, tá bom? Essa é mais uma maneira de você trabalhar aí com container. Quando é que você vai para uma estratégia como essa? Quando você tiver um grupo de microserviços, por exemplo, com alta dependência entre eles, a gente falou aqui de operações diferentes, né, segmentadas em microserviços, mas que usam, por exemplo, o mesmo banco de dados, ou o mesmo conjunto de tabelas ali, ou o conjunto de pequenos bancos de dados, isso é comum também. Então você coloca esses caras todos para trabalharem juntos, né, em um único container, e você vai ter ganhos, né, também de disponibilidade, de escala, só que você tem a perda, né, de ter a dependência dos recursos ali por microserviços. Você não consegue ser tão granular, né, você não consegue escalar ali para cada microserviço. Vamos supor que você tivesse um elevado consumo de acesso ali, tivesse um elevado acesso ao método GET, por exemplo, né, que estaria aqui em um dos microserviços, você vai ter que escalar tudo aqui. Você está escalando para POST, para PUT, que não é uma grande dificuldade, um grande problema nesse modelo, porque esses caras são pequenininhos também. Mas, né, você vai ter, de repente, aqui, outras coisas que estão aumentando e que talvez você não precisasse daquilo. Tem bancos de dados, por exemplo, que são garanhões de memória, né, você sobe ali o cara ali dentro de um container como esse, por exemplo, ele vai mamar ali tudo que puder de memória, né, e vai deixar pouco para o teu container. Então, você queria aumentar, às vezes, memória para os containers rodarem e você acabou perdendo, né, nessa estratégia, você acabou não conseguindo, porque o banco que está instalado ali, ele vai lá e puxa a memória para ele. Ele vai subindo e alocando, né, então você tem que fazer uma configuração mais fina no banco para garantir que isso não vai acontecer. É um exemplo, tá bom? Então, esse aqui é o segundo modelo, a segunda estratégia. Como eu falei, quando você tiver um conjunto de componentes trabalhando em conjunto, em parceria, que usar o mesmo recurso é vantajoso, tá bom? E a terceira forma é a seguinte, é quando você tem aqui, por exemplo, uma aplicação, tá, que tem, aí ela é meio híbrida, tá, em relação ao que a gente desenhou aqui. Imagina que você tem um conjunto aqui de containers, né, que tem cada um aqui o seu próprio microserviço, tá bom? Cada uma aqui tem o seu próprio microserviço. Muitas vezes ela tem ali o seu próprio microbat de sincronismo, como a gente já falou, tá? Ela poderia, vamos supor que esse cara aqui trabalha com cache aqui, ele tem um rediz aqui para ele, né, e os outros aqui, vamos supor que não tenha, tá? Mas você tem um outro container, que é comum para todas elas aqui, tá? Que tem, por exemplo, sei lá, um banco de dados. Embora não seja recomendado, tá, você colocar um banco de dados em container, não é, tá? Um banco de dados, principalmente transacional, mais pesado, não é recomendável você colocar. Mas vamos supor que você tivesse um postgres aqui, tá? Então ele tá aqui, é um container com postgres, né? Todos esses caras podem estar gravando aqui, você poderia ter, como eu falei aqui, de repente, um microbatzinho, né, a mais aqui, que pega daqui e joga para cá, né? E aí você pode ter outro cara aqui também que grava no postgres. Você poderia ter um outro cara desse aqui aqui em cima, né, com o Kong que a gente falou, por exemplo, né, que é um barramento de serviço leve, né, direcionando para esses caras aqui, tá? Então, nessa estratégia, você coloca fora dos containers os softwares, né, que são pré-hacks ali, que são comuns para os demais containers, coloca eles em outros containers, e nos containers isolados ali, você coloca só o seu microserviço, ou, de repente, uma dependência direta que só ele tem ali, de um cache, como a gente falou, ou de qualquer outro tipo de elemento, tá? Isso aqui, cara, é bem bacana, até para fazer service mesh, tá? E a gente vai falar ainda mais para frente um pouquinho, a gente vai ter conteúdo falando disso, mas talvez é a estratégia mais adotada, tá, de segmentação de containers para service mesh. Existem softwares, tá, sistemas mais complexos como Kubernetes ou OpenShift, por trás eles trabalham com Docker, tá, e eles deixam você trabalhar na ideia ali de pods, né, com o conceito de pods, que é conjunto, tá, de containers, pods acabam sendo isso, a gente vai ter conteúdo também falando disso, e, mas por trás de tudo isso, tá, a gente tem a ideia de containers e modelos como esses, que a gente acabou de falar, para você estruturar, tá, as suas aplicações. Tudo bem? Então, essas são as três grandes estratégias, tá, que eu conheço, que eu uso para segmentar as minhas aplicações, para arquitetar as minhas aplicações. Então, eu faço os meus MDLs ali, né, a parte estrutural, muito pensando nisso, muito pensando em como que eu vou segmentar, então, eu olho muito para o detalhe ali da aplicação e vejo aonde faz sentido segmentar de uma forma, de outra, tá, às vezes uma aplicação inteira faz sentido segmentar de uma única forma, tá, usando uma única estratégia. É claro que a grande nível, né, numa visão um pouquinho maior, você vai ter que escolher uma delas mesmo, né, por exemplo, se você for para uma ideia como essa aqui de trás, de colocar um container maior para o teu barramento de serviço, para o teu banco de dados, né, e etc., é uma visão maior, né, você não vai fazer isso com um contexto geral e depois para cada solução diferente você colocar um banquinho de dados isolado ali dentro, dentro de cada micro serviço. Até pode, desde que você tenha ali o sincronismo com o transnacional, por exemplo, tá. Pode também ser os dois modelos trabalharem aí em paralelo, mas fica um pouquinho estranho, tá, fica confuso, fica difícil de manter, entender, então é legal você seguir mais ou menos uma linha, tem uma linha mãe ali e para as exceções você foge desse padrão. Bacana? Então, esse foi o nosso conteúdo sobre Docker de hoje, espero que você tenha curtido, deixa aquele like para a gente, um forte abraço e até a próxima.